Seguinte, galera, essa semana foi uma semana muito interessante, porque tivemos muitas tretas, e se você achou que eu ia falar da treta do PSL, do Bolsonaro e generais e blá blá blá, se aquilo ou outro, achou errado. Não, eu vim falar da treta que interessa para o nosso campo político, que é a treta dentro da esquerda. Bom, essa semana começou com a entrevista da Tabata Amaral no Roda Viva e a entrevista do Fernando Haddad no My News. E tivemos várias falas do Ciro Gomes, e para terminar tivemos também uma entrevista do Lula para o UOL. E eu gostaria de fazer um compilado e debater algumas coisas, circunstâncias aí, que permeiam essa treta dentro da esquerda, beleza? Vamos lá, primeiro eu quero pegar o ponto do Haddad no My News, eu sei que foi mais ou menos o mesmo horário da Tabata, mas eu quero começar com o do Haddad, porque o Haddad falou um negócio interessante no My News, que é que o Ciro Gomes bate em todo mundo, né? Quando eu pergunto assim, o que você acha do Ciro Gomes? Aí fica batendo PT, aí o cara, o Haddad respondeu, né? Ah, o Ciro Gomes bate em todo mundo, tá ligado? E isso eu achei interessante, essa fala dele, e eu vou explicar o porquê que o Ciro Gomes está batendo em todo mundo e tal. Eu sei que tem uma galera que vai ficar meio hashtag chateado com o que eu vou falar, porque discordam do meu ponto de vista, mas, né, se eu ficar me preocupando com o que os outros acham ou não, aí a gente não dá seguimento aqui no canal. Beleza? A participação do Haddad foi muito apagada no My News, completamente diferente, por exemplo, da participação que o Ciro Gomes fez, que ele praticamente pautou todo o círculo ali, né, até esqueci o nome do bloco que eles fazem, que não é um bloco de entrevista, é um bloco de debates, né, coloca os assuntos ali, vocês vão debatendo. Quando o Ciro Gomes participou, meio que o Ciro Gomes pautou a conversa. O Haddad já ficou meio caladinho, meio quietinho, né, tanto por causa das circunstâncias que envolve o PT hoje. Beleza? Vamos pegar o ponto agora da Tabata Maral, no Roda Viva, que a Tabata Maral é uma das que bate no Ciro, né, então, mas vamos pegar esses dois pontos, né, a entrevista inteira foi bem legal, eu gostei, mas a gente tem que ter uma cuidado com dois pontos, tá, que eu vou pegar aqui, um dos pontos que eu vou pegar diz mais importância para nós do campo de esquerda, e o outro ponto é o ponto que ela acusou o Ciro Gomes meio entre atos, né, que ela acusou, que ela não citou o Ciro Gomes exatamente, mas ela falou o quê? Que existe uma citação que fala, né, que ela não pode servir a dois senhores, e ela classificou isso como uma atitude machista. Bom, eu acho estranho, né, esse primeiro ponto, que eu vou pegar, eu vou pegar dois, lembrando. Esse primeiro ponto eu acho estranho vir de uma pessoa que se diz católica, que se diz praticante, não saber que essa citação é uma adaptação da Bíblia que o Ciro Gomes faz. Para quem não sabe, né, o Jesus, né, o Cristo, foi perguntado, né, que foi falado a respeito da riqueza e tal, e aí Jesus fala assim, você não pode servir a dois senhores, né, ou você serve a mamão, que é dinheiro, beleza? Tem umas correntes aí da Neopentecostais que falam que mamão é um demônio. Não, não é um demônio, é o dinheiro, tá, é o capital, money, grana, é isso que é mamão. Ou você serve ao money, ao dinheiro, ao mamão, ou você serve a Deus, beleza? Ciro Gomes se apropria dessa citação bíblica e faz uma adaptação, e aí ele joga aquela pitadinha marxista em cima, né, tem muita gente que fala que o Ciro Gomes não é de esquerda, mas nesse ponto ele se apropria, né, da luta de classes e faz a crítica a Tabata Amaral, dizendo que ela não pode servir a dois senhores, ou ela serve ao dinheiro, ao capital, aos Lehman, lá, né, dos institutos dela, da sua dupla militância, ou ela serve ao povo. No caso, na discussão da reforma da Previdência, ela resolveu seguir, servir ao capital. Então, obviamente, ela desagradou o povo. Então, essa citação não é uma citação machista, é uma citação bíblica. Tem gente que vai falar que a Bíblia é machista, eu concordo, sim, a Bíblia é um pouco machista. Eu vou falar um pouco, sim, é um pouco, pouco, tá? Mas ela é machista, sim. Mas essa frase não tem a ver com questão machista. Tem a ver com entidades, a entidade dinheiro, a entidade capital, grana, né, você servir ao capital, ou você servir a outra entidade, o povo, né, o povão, a galera lá, tal, ou, no caso da Bíblia, a Deus, né, que é também uma outra entidade. Beleza, então, dito isso, essa fala da Tabata, eu, né, totalmente um desconhecimento bíblico, um desconhecimento, sei lá, se é por desigualdade intelectual, ou se é por, sei lá, ignorância mesmo. O outro ponto que eu quero pegar é a conjuntura da entrevista que ela deu. Porque é o seguinte, ela levantou muitas pautas ali que agradam a certos setores da esquerda, que é a esquerda identitária. É o que eu falo, o perigo do identitarismo. Eu vi algumas pessoas que se enquadram, né, se adequam ao campo progressista, Não, porque é progressista não, é progressista mesmo, tá? Eu até, eu não gosto de falar que eu sou progressista, porque, pelo mesmo, pelo mesmo, pode dizer, a crítica que eu faço ao identitarismo. O campo progressista, ele ultrapassa o espectro político da esquerda e da direita. Assim como o identitarismo, ele ultrapassa o espectro político da esquerda e da direita. Beleza? É, se eu tô falando assim, essa aqui é a mão esquerda, tá? Às vezes ela fica trocada aí no vídeo, mas saiba que essa aqui é minha esquerda, ó. Tá vendo a aliança aqui? Então, essa aqui é minha mão esquerda. Então, quando eu levanto e falo esquerda, é essa aqui. Beleza? Mas vamos lá. Então, o progressismo, ele ultrapassa a esquerda e a direita. E eu vi muitos canais que se dizem de esquerda progressistas, falando que a Tabata foi bem, foi legal, tal, isso, aquilo, outro, porque ela defendeu algumas pautas identitárias ali, algumas questões que são importantes para os progressistas. Mas, lembrando, tá? A pauta identitária, ela também tá na direita. E esse que é o perigo de você trazer o identitarismo como pauta principal. Porque você acaba votando numa pessoa que tem a bandeira identitária numa mão, só que na outra mão ela tá levando a bandeira liberal, tá? Que é a social... Como é que é? É um sistema político que chama Liberal Social. O André Trecheira Jacobina, do canal A Nova Máquina do Tempo, fez um vídeo bem legal explicando isso, né? O que que é a social liberal, uma coisa assim, social liberal. E teve também o canal do Cirão Carioca, que mudou de nome, agora é Fernando, alguma coisa, não lembro, desculpa, Fernando. Tá? Mas ele também fez um vídeo bem legal explicando até a conjuntura da Tabata Amaral, esse espectro, né, do espectro político, que é o liberal social ou social liberal, uma coisa assim, tá? Que é muito comum na Europa e também que é comum nos Estados Unidos, né? O Partido Democrata. Beleza? Então tem que tomar cuidado com isso, porque essa galera levanta a bandeira, sim, identitária, e ela levanta também a bandeira liberal, a bandeira do capital. Então tem que tomar muito cuidado com essa galera, pra nós do campo de esquerda não estarmos votando nessa galera. Por isso que eu falo, a pauta trabalhista tem que ser a principal pauta nossa, tá? A principal pauta da esquerda tem que ser a pauta trabalhista, não pode ser a pauta identitária. A gente respeita a pauta identitária, a gente tamo junto na luta, porém, o que vem na frente é a pauta trabalhista, beleza? Então tamo bem aí. Bom, vamos lá então para o Ciro Gomes, né? Ficar batendo aí, tem a galera que fala assim, ah, não, mas o Ciro Gomes tá batendo muito no PT e tal. Bom, galera, eu quero fazer agora uma análise de conjuntura, tá? E aí eu quero pegar desde lá de 2003, pegar toda essa parte aí onde foi crescendo o antipetismo. O Lula falou na entrevista dele que esse antipetismo não existe, tá? Ah, o Lula, ele às vezes, sei lá, desconecta da realidade, é meio bizarro isso, tá? Porque ele faz umas citações muito loucas, ele é até meio contraditório. Eu vou embolar aqui a entrevista do Lula, porque é para pegar toda essa conjuntura. Por exemplo, só para mostrar aqui meu ponto, que eu falo que o Lula tá meio desconectado da realidade. Na entrevista, ele reclama do Ciro Gomes fazer crítica a ele e tal, fazer crítica ao PT, e alguns minutos depois, ele vai e fala que, bom, ah, se você quiser, critique o PT. Eu lembrei, o Sakamoto fala a respeito de autocrítica, né? Do PT fazer uma autocrítica. Ele fala, bom, se a gente ficar fazendo crítica, é porque ninguém tem crítica ao PT. Quem quiser fazer crítica ao PT, faça. O PT não tá para fazer crítica, o PT tá para falar das coisas boas. E exatamente, sinceramente, o Lula tá certo. Só que quando o Ciro Gomes faz crítica, e tem muita crítica para se fazer sim, tanto que essa galera que reclama do Ciro fazer crítica, nunca ataca a crítica que o Ciro faz. Eles nunca chegam e falam assim, não, o Ciro tá errado nessa crítica, por causa disso, disso e disso. Não, eles vão falar assim, ah, o Ciro tá criticando o PT? Ah, mas o Ciro trocou muito de partido. Ah, mas o Ciro não sei o que lá, fez X, fez Y. Sendo que eles não atacam a crítica. Beleza? E isso, pra quem sabe, é uma falácia, né? Beleza? Aí tem um monte de falácia, tem a de homens, tem a espantalho, tem um monte aí, delivery escorregadio, que a galera também gosta de usar muito pro Ciro Gomes. Mas beleza. Pegando essa conjuntura. Então, o Lula está meio desassociado da realidade. Então, vamos lá, pegar essa conjuntura. O antipetismo existe sim na sociedade. Ele foi o que movimentou a eleição de 2018. 2016 também, né? 2016. Lembrando que o Haddad tomou uma porrada em São Paulo. Perdeu em primeiro turno, é, primeiro turno pro... pro... Ai, cara, esqueci o nome dele agora. O Dória. E, em 2018 também, o antipetismo foi o que pautou a eleição de 2018. Beleza? Então, o Lula está desassociado disso. Vamos lá, vamos pegar, então. Cresce o antipetismo, vem, lava jato, e dá-lhe antipetismo, pá, pá. Beleza. Bolsonaro eleito. O que está acontecendo agora? Com a ascensão na urna da direita, e além do mais, da extrema direita, está acontecendo uma coisa que eu falei num vídeo muito atrás que eu fiz a respeito da estratégia do PT, que ele iria querer ir pro segundo turno pra ou ganhar ou deixar realmente o Bolsonaro ganhar, porque ele sabia que se o Bolsonaro ganhasse, a política do Bolsonaro seria desastrosa, assim como tem sido. Porque a política neoliberal, e aí eu vou tirar um pouco do Bolsonaro, tá? Porque não é uma questão... Tirando essas partes da briga aí que o Bolsonaro se auto-sabota, tá? A política neoliberal, ela é trágica pra classe trabalhadora por si só. Aí você vai ver diversos... Na história mesmo, você pode ver o Ronald Reagan hoje... É óbvio que como você está no centro do capitalismo, as políticas liberais, elas demoram um pouco mais pra fazer efeito na classe trabalhadora. Mas hoje, por exemplo, você vê a concentração de renda nos Estados Unidos subiu muito depois do governo do Ronald Reagan. Teve Margaret Thatcher na Inglaterra. Um exemplo bem perto nosso aqui é a Argentina do Macri. Não demorou, eu lembro muito bem que o Merlin fez um vídeo falando a respeito disso quando o Macri foi eleito e tava lá Lando Moura falando bem, tava o MBL falando bem do Macri e o Merlin já falando assim, olha, daqui a quatro anos a gente vai conversar sobre a Argentina. E não precisamos nem conversar, né? Porque a Argentina já demonstrou na urna, né? No primeiro turno aí, pelo menos no primeiro turno, entre aspas, né? O que vai ser lá? O que a política neoliberal faz? Então, voltando, o PT sabendo disso, que uma política neoliberal ferra com o pobre, o que ele fez? Ele preferiu apostar no Bolsonaro, que era um cara boçal, pra ir pro segundo turno, porque mesmo se o PT perdesse, o Bolsonaro iria ferrar tanta economia, não o Bolsonaro, vamos dizer assim, o neoliberalismo iria ferrar tanta economia, que seria praticamente inevitável o surgimento de uma esquerda forte pra 2022. E isso é um fato. Você pode ver... Ah, hoje eu vi um vídeo do Araúca, ele tava falando que o Ciro Gomes tava só com 9%, até mostrou o Haddad em terceiro lugar, perdendo pro Moro, né? O Bolsonaro, o Moro, depois vinha o Haddad. E, só que isso, a gente tá lembrando com 9 meses, 10 meses agora, né? 10, 9 meses do governo Bolsonaro, tá? Ainda faltam, mas 3 anos ainda, gente. Então tem muita lenha pra se queimar. A proposta é de 4 anos, beleza? Então o neoliberalismo vai acabar com o Brasil. Então, em 2022, a esquerda vai chegar forte. E aí, o que que tá acontecendo? Existe uma briga dentro da esquerda pra saber quem vai pautar em 2022, quem vai ser a cabeça de chave, entre aspas, em 2022, na esquerda, no campo da esquerda, tá? No campo da direita, deixa que os caras da direita se viram lá, tá? Luciano Huck, Dória, Bolsonaro, Moro, dane-se essa galera, tá? A direita não tem voto suficiente, a direita, a direita mesmo, não tem voto suficiente pra colocar 2 candidatos no segundo turno, tá? Aí você fala assim, ah, mas como é que aparece agora? Porque tem muita gente de esquerda, muito pessoas, né, que votavam no PT, que são de esquerda, que gostam de políticas assistencialistas, vamos dizer assim, entre aspas, opa, desculpa, que gostam de políticas desse tipo, essa galera tá indo na vibe do Moro, tá indo na vibe do populismo, beleza? Só que quando chega na eleição, as coisas mudam, você pode ver o Ciro Gomes, por exemplo, antes da eleição, ele aparecia em quarto, quinto lugar, eu até fiz o vídeo falando que nós tínhamos que apoiar o Lula, porque o Ciro tava com 4% de votos, e aí é por isso que eu gosto dos meus vídeos, que eu posso pegar aqui e falar pra vocês, vão lá e assistam, tá? O Ciro Gomes tava com 4%, o que que ele terminou? Ele terminou as eleições com 15% dos votos em terceiro lugar, então não adianta a gente pegar uma pesquisa eleitoral agora, há três anos da eleição, a gente tem que pegar as pesquisas quando a eleição tá no auge, tá? Onde vai ter debate, eu quero ver se o Luciano Huck aguenta um debate, por exemplo, não só contra o Ciro, quanto qualquer candidato, porque realmente, uma coisa que o Ciro Gomes fala, a gente tem que parar de ficar colocando marabalistas, né, pra fazer cirurgias de apêndice, sabe? Você não vai no malabarista, você não vai no Luciano Huck pra ele te operar do seu apêndice, você até pode ir lá e falar assim, olha Luciano, eu preciso aprender o meu apêndice, o que ele vai fazer? Ele vai contratar, né, um médico, vai fazer pra você, então a gente tem que pegar essa experiência e falar assim, ó, seguinte, ele não é político, ele não sabe da coisa pública, nós temos que colocar pessoas preparadas que entendam da coisa pública pra gerenciar o que é público, caramba, é simples, beleza? Então, voltando aqui, como nós temos uma direita, uma projeção, desculpa, de uma esquerda fortalecida em 2022, está tendo um verdadeiro quebra-pau dentro da esquerda, e não é só o PT e o Ciro que tá disputando isso, você tem também, por exemplo, os marxistas estão quebrando o pau também pra se colocar no páreo, você vai ver o canal da Sabrina batendo muito forte, tanto no, em todas as esquerdas, nas outras esquerdas, no PT, você tem o Humberto do Saia da Matrix também batendo muito forte no PT, no Ciro, sabe que ele faz muitas críticas direta a pessoas, a nomes, ele não sinta muito nomes, mas, por exemplo, ele fala muito mal do neodesenvolvimentismo, que é o que o Ciro Gomes defende, ele fala muito mal da conciliação política que o PT fez, então a galera da esquerda tá se batendo pra disputar essa hegemonia, eu não vou nem falar hegemonia, porque tem uma galera que não gosta de falar hegemonia, mas vamos por esse protagonismo político em 2022, e aí que tá o ponto, de duas a uma, pras pessoas que criticam o Ciro Gomes, de duas a uma, ou você é muito ingênuo e tá sendo manipulado, tá, ou você é desonesto intelectual, tá, o Ciro tá fazendo o que ele tem que fazer, ponto final, o que ele vai fazer, ele vai ficar acariciando o PT? Por quê? O que o Ciro ganha acariciando o PT? O que o Ciro ganha fazendo isso? Nada, não ganha nada, beleza? Então vamos deixar de ser ingênuos, faz o trampo de vocês aí, fala bem do, do, ai caramba, pera aí, meu pé tá gostando aqui, fala bem aí do, do, do PT, faz o trampo de vocês, quer criticar o Ciro, critique, mas sabe, vamos tentar não usar falácias, quando vocês falarem, quando o Ciro fazer uma crítica ao PT, ataque a crítica que o Ciro tá fazendo, porque aí eu vou conseguir, entendeu, argumentar com vocês, porque não dá pra vocês ficar falando, ah, mas o Ciro trocou muito de partido, e daí, dane-se, mais uma vez, ó, tem no, 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 no YouTube, a, o Roda Viva, que o Ciro participou, de 94, 95, 2003, 2004, agora eu não lembro, acho que é 2004, tá, e, cara, é só vocês ir lá assistirem, acho que é 2003, é 2003, Roda Viva de 2003, vai lá e assiste, e vê, se o Ciro Gomes realmente mudou, o que ele pensa, ou foram os partidos políticos, que eles estavam, que mudaram, e ele saiu do partido, porque não agregava mais, não compactuava mais, com as ideias que ele tem, e eu afirmo pra vocês, eu assisti todos esses Roda Viva, a mesma coisa que o Ciro falava, em 2004, em 94, em 95, em 2003, em 2018, você vai ver, a linha argumentativa do Ciro, as ideias dele, é a mesma, o Ciro, ele é desenvolvimentista, ele já falava no programa, de nacional desenvolvimentismo, desde 95, ele tava falando disso, beleza galera, então, eu espero que vocês tenham, gostado do vídeo aqui, eu vou encerrar, então, essa treta aqui, é bem legal, eu espero mesmo, que a gente continue, tretando muito, que o Ciro continue, batendo muito no PT, eu acho que eu vou fazer, alguns vídeos, acho que eu vou fazer, um vídeo por mês, só pra descer a porrada no PT, pra gente manipular, já que, né, tão batendo no Ciro, eu tenho todo o direito, de bater no PT, então, eu acho que o próximo vídeo, que eu fizer, vai ser, descendo a porrada no PT, e aí, vocês vão ver, que o barato vai ficar louco, beleza galera, valeu, até a próxima, e fui. E aí, E aí, E aí,